Ai, que saudade, né, senhores? Quando a nossa preocupação diplomática era quando o Bolsonaro chamava a mulher de Macron de feia. E olha que ele não estava nem mentindo. É impressionante como nós ficamos aqui sendo chamados, senhores, de genocida por quatro anos. Nós fomos chamados durante quatro anos de nazistas. E agora nós temos um presidente da República ignóbio, inescrupuloso, sabe, mentecapito, que simplesmente compara o que Israel está fazendo, né, ali na face de Gaza, com o que Hitler fez com o povo judeu. De fato, é impressionante que o Estado de Israel está contrário às declarações do Lula. O chanceler de Israel repudiou as falas do Lula. Estados Unidos repudiou as falas do Lula. Os países, os Emirados Árabes, né, rejeitaram a fala do Lula. Somente quem apoiou e elogiou a fala do Lula foi o grupo terrorista Hamas. Grupo terrorista Hamas, senhores. Que não é terrorismo, igual eles querem plantar, que aconteceu aqui no dia 8 de janeiro, não. É terrorismo de verdade. É decapitação de crianças. É matar grávidas. O Hamas, ele estupra mulheres simplesmente porque eles são judeus. Mataram, inclusive, brasileiros naquela festa rave. Agora, se nem no momento onde um grupo terrorista está te elogiando, você consegue dar um passo atrás e dizer, opa, falhei. Opa, errei. Isso demonstra que isso não é um erro. Isso é um ato intencional. É um ato intencional deste governo. E, olha, talvez você não possa nem gostar de mim, gostar da direita, gostar do Bolsonaro. Mas eu vou ser bem sincero para os senhores. Se algum deputado hoje aqui do PT conseguir fazer uma ginástica mental de tal tamanho, onde ele consiga justificar essa fala do Lula, meus parabéns. Você vai ganhar um atestado de desonestidade intelectual. Porque, afinal de contas, pessoas comuns, sem antecedente criminal, sem ter cometido absolutamente nenhum crime para ser condenado a 18, 17, 16 anos de cadeia, estão na cadeia e sendo taxados de terroristas. Agora, o grupo terrorista Hamas, através do Telegram, e olha só que loucura, né? O Terça Livre não tem Telegram aqui no Brasil. Mas o grupo terrorista Hamas tem. Simplesmente coloca ali uma nota de agradecimento ao presidente Lula. Que vergonha internacional. Que vergonha internacional. De fato, o chefe do PT, ele demonstra bem claro qual é a face da esquerda. Acujes do que você é, xingues do que você faz. Exatamente isso. Eu tenho hoje, absolutamente, hoje eu nos disse que eu mais tenho vergonha aqui nesse parlamento. E, simplesmente, mais uma vez aqui eu repito, de que a saída para o Lula deveria ser se desculpar. Mas, pelo contrário, dobraram a aposta. E denunciaram o Israel no tribunal de Ai. Olha que loucura! Isso não é uma coisa de uma pessoa em sã consciência, não. Ou seja, o Lula não é somente um velho senil, não. Ele é uma pessoa, sabe por quê? Porque mal-caratismo e pessoas de mal-caráter também envelhecem. Além, presidente, de ser uma pessoa não grata, né? Ou seja, ela não é bem-vinda, o Lula também é um ladrão. Fala isso aqui com toda boa tranquilidade, porque a Polícia Federal pediu para abrir um inquérito contra mim, ao STF, porque eu chamei o Lula de ladrão na ONU. Quando ele conseguir excluir a sentença dele condenatória, aí nós, de fato, vamos conversar. Caso contrário, se quiser me colocar na cadeia para chamar o Lula de ladrão, vai ter que colocar eu e mais metade do Brasil. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.